Olá, tudo bem? Estamos diretamente da 27ª AgriShow aqui de Ribeirão Preto. Hoje a gente brinca que tem um sol para cada cabeça tal quanto é o calor. E falando em calor e água, eu estou aqui ao meu lado com o Zigfit Quas. Ele que é superintendente da Foquim Indústrias de Panambi e Zig. Conta para a gente, seja bem-vindo ao portal AgroLink. Obrigado. Conta para a gente quais são as novidades que a Foquim vem apresentar aqui para a feira. Nós estamos com diversas novidades. Nós estamos primeiro com o Eco Pump Líseo. Já tínhamos lançado no passado o Eco Pump Líseo. Então o que é o Eco Pump Líseo? É um sistema que você coloca juntamente com o motor líseo em aplicações de irrigação. Onde ele proporciona economia no consumo de um óleo líseo. Porque ele reconhece a posição do equipamento na área e vai ajustando a voltação do motor líseo conforme a necessidade. Nós temos um caso aí com a economia de óleo líseo chegando próximos a 50%. Nossa! Isso em números para quem está nos vendo agora. Significa quanto, mais ou menos? Isso significa uma redução no custo operacional de energia para redução de 50%. Ela é extremamente significativa. Digamos, se a pessoa gasta R$ 600 por hectare em termos de gasto de óleo liso, essa redução vai custar R$ 200 por hectare. Lógico, depende muito da decributada do TN. Quanto mais acidentado e mais decributado é esse TN, maior é essa economia. E eu soube também que a Flocking tem um sistema que é único no mercado, que é o alinhamento contínuo dos pivôs. Eu gostaria que o senhor explicasse então o que isso significa e o quanto isso é importante para o nosso gigante. Nós lançamos há três anos atrás o alinhamento Supremo. O alinhamento Supremo também usa inversores de frequência, onde todas as torres andam ao mesmo tempo. Além de andar ao mesmo tempo, te permite dobrar a velocidade do equipamento. A aplicação de agroquímicos é muito importante. Como também nesse debate da economia, em termos de manutenções. Porque como ele não tem mais aquela questão parra-anda, parra-anda, ele está sempre continuamente andando, você tem menos desgaste nas partes elétricas e na parte estrutural. E agora a gente está falando sobre economia, sobre sustentabilidade. Eu sei que a Flocking, a gente sabe também que a Flocking tem uma série e uma linha de geradores para que o produtor e o pessoal da cidade também, o pessoal urbano, possa produzir a sua própria energia. Conta para a gente um pouquinho sobre essa linha da Flocking. A Flocking é uma empresa inovativa. E nas inovações dos últimos anos, nós temos uma grande preocupação em relação à sustentabilidade ambiental. E também na questão de consumo de energia. Nós vimos agora a questão do ecopump, mas nós temos também a questão do alinhamento supremo. E temos também o nosso geradores a diesel e geradores com biogás. Ou seja, se a pessoa tem dejetos animais, seja de confinamento ou através de uma grande insuíno, através desses dejetos se pode transformar energia. E uma outra coisa muito importante isso aqui, e a demanda aqui na frente está sendo fantástica, em relação à energia fotovoltaica. Olha esse sol, a força desse sol. Imagine esse sol convertendo em energia. Nós proporcionamos isso. Projetos fotovoltaicos, uma energia gratuita e transformando isso em energia para a propriedade. E a gente está falando agora de propriedade, né? Mas quem é o pessoal urbano? Ele também consegue usar essa tecnologia? Sim, sim. Nós já temos feito isso em telhados de indústria, de parques comerciais, em parques solares, para concessionários ou para investidores. Gerando essa energia que o Brasil é extremamente abundante. Obrigada, Ziki. Ziki, e hoje de manhã aconteceu a posse da nova diretoria da Abimac, e eu soube que você é o vice-presidente da Câmara de Regação, certo? Perfeito. Renovamos a nossa gestão, eu já era vice-presidente, foi reconduzido, e estamos lutando pelo segmento como um todo. A regação se tornou de extrema importância no desenvolvimento da vida em Portugal. Porque quando a gente fala em regação, não fala apenas em aumento de produtividade. Fala, em primeiro lugar, aumento na segurança. Então, o primeiro fator é ter segurança e ter produção. Depois que se obter a segurança da produção, o segundo passo é aumentar a produtividade. E o Brasil é fantástico. Se você pegar todo o sistema de regação, não só o fio central, fio central, gotejamento, inundação, no caso do Alonso, no Rio Grande do Sul, tudo isso soma entre 4 a 5 milhões de hectares. Só que em terras classificadas como classe A, ou seja, a primeira classe, nós temos mais 38 milhões de hectares a serem conquistados. E o Brasil é abundante em terras, é abundante em água. Temos água disponível, nós temos que seguir o regramento existente. É necessário esse regramento. E de uma mania sustentável, nós podemos duplicar a produção brasileira em uso da regação. E aqui na feira Nagre Show, como que o senhor tem sentido a procura pelos produtores pela regação? Os números, o senhor tem já alguma sensibilidade com relação a isso? Eu acho que essa feira já está voltando aos patamares como foi em 2012, 2013 e para 2014. Em 2015, 2016, tivemos uma redução. Esse ano ele está voltando aos patamares anteriores. Então, os volumes negociados da feira são espetaculares. E quando a gente fala em regação, veja bem, nós estamos vindo de uma safra rética. Embora o preço dos produtos agrílicos tenha caído um pouco, ainda é muito atrativo à agricultura. E mesmo se o produto agrílico tiver uma queda maior nos preços, a saída é investir em produtividade. Para combater preços baixos, é aumento de produtividade. E aumento de produtividade se dá necessariamente para a irrigação. Então, Zig, é um prazer conversar com você. Parabéns pelo novo cargo, pelos novos desafios que vêm pela frente na EFA Irrigação. E você que está nos assistindo, até a próxima. Estamos aqui na Nagre Show 2017. Até mais!